Oi rapaziada, olha aí rapaziada, é o rei do tucunaré, oi, você daqui, o rei do tucunaré, rapaziada, olha só, deixa o like, se inscreve no canal, vou em busca do próximo brutão aqui, agora eu quero um pial gigante, tamanho desse aqui, um pial gigante do tamanho desse tucuno aqui, tá bom, pra mim.